O Carlos, novamente, ele mandou algumas coisinhas aqui bem interessantes, cara. Uma delas eu já tinha confirmado pra vocês, né, que, por exemplo, teríamos a Little IT retornando no GTA VI, né, uma coisa que a gente já tem no GTA Vice City, vai tá voltando agora, tá? Vai ser bem interessante, vai talvez tá até maior do que a gente viu no Vice City, a gente consegue ver isso no trailer, nessa imagem dá pra ver a bandeira lá no fundo. Tem esse outro lugar que eu já confirmei pra vocês também, que seria o Big Daddy's, né, que eu trouxe num vídeo logo assim que saiu o trailer, falando pra vocês que seria um easter eggzinho aí desse local, né, os Flaringans na vida real, e aí no caso do GTA VI seria o Uncle Jacks. Já trouxe pra vocês também, mas só reforçando a informação. E também temos essa notícia aí bem interessante, que mostra que essas duas garotas seriam garotas que aparecem em dois momentos do trailer, né. Primeiro elas aparecem ali nas redes sociais e também essa outra cena do helicóptero de cima, que basicamente é como se fosse a mesma cena, né, só que aí eles cortaram e colocaram momentos diferentes no trailer. E essas garotas são chamadas de Vice City Girls, ok? No caso aí, na vida real, são essas duas pessoas aí, que são chamadas no mundo real de City Girls, ok? É uma duo feminina norte-americana de hip-hop, formado em Miami, Flórida, composto pelas rappers Young Miami e JT. Então seriam essas duas, aparentemente, sendo representadas dentro do jogo, né, um easter eggzinho aí das duas dentro do jogo também. Bem interessante, cara, são detalhes aí que eu achei bem bacana e eu quis compartilhar com vocês. De novo, agradecimento aí ao Carlos por ter mandado isso aqui pra mim, pra que eu pudesse trazer pra vocês. De novo, cara, muito obrigado pra quem tá compartilhando informações comigo lá no Instagram. Eu sempre tô olhando, sempre tô respondendo vocês e é muito bacana interagir com vocês, principalmente, cara, porque tem coisas que ninguém falou, como o negócio do Jason mesmo, que o Richard mandou pra mim, que eu não ouvi ninguém falando ainda. Então vocês ajudam demais aqui do canal. Muito obrigado, cara. O conteúdo é sempre muito mais recheado quando vocês compartilham lá. O link tá aqui na descrição do meu Instagram, caso você não conheça ainda. Qualquer coisa, é só mandar mensagem pra mim lá. Pra finalizar o vídeo, galera, eu quero trazer pra vocês aqui uma coisinha que eu achei interessante de comentar também. Não é mais sobre GTA 6, é sobre o The Last of Us Part II. Calma, não sai do vídeo, por quê? O desempenho gráfico do jogo com a nova versão foi mostrado pra gente. Vou tá deixando o link aqui na descrição também. Eles comparam a versão do PS4, PS4 Pro e PlayStation 5, que não tem diferença nenhuma, pra ser bem sincero, tá? É muito pouca a diferença e não compensa valer o preço que o jogo tá sendo cobrado hoje, caso você nunca tenha jogado, né? Se você já jogou, você vai poder pagar ali 50 reais e atualizar pra versão do PlayStation 5. Eu já tô com o jogo há já bastante tempo, recebi antecipado. E posso dizer pra vocês que é a mesma coisa, tá? Graficamente é a mesma coisa. Eu tava rejogando o jogo há muito tempo atrás no PS5, a versão do PS4. E eu tô no meio do jogo, acredito. Tô próximo de começar a jogar aquele trecho gigantesco com a Abby. Eu voltei pro game e vi que não mudou nada. Assim, sinceramente, não mudou nada graficamente, em detalhes, nada. Tem trechos novos quando você vai jogar, né? E trechos que foram deletados, mas, sinceramente, isso não vale o preço que é cobrado por essa versão aí, melhorada do The Last of Us. O que eu achei mais interessante foi o modo roguelike. Esse, sim, eu achei interessantíssimo e muito bom. Só é uma pena ele ser pago, né? Você tem que realmente comprar a versão do PlayStation 5 pra poder jogar. Porque, cara, imagina a melhor coisa do The Last of Us, que é o combate com os inimigos. Você ficar stealth, você recarrega a arma, a movimentação do The Last of Us Part 2 é incrível. Então, você deitar no chão, se esquivar, pegar o arc e flecha, pular no inimigo. Toda essa movimentação, toda a parte de batalha é espetacular. Eu sempre achei as melhores partes aí do The Last of Us. As partes que você enfrenta vários inimigos espalhados no mapa grande. Que você vai entrando na casa, vai fazendo barulho aqui, outro ali, vai matando o inimigo devagarzinho. Isso é muito bom. E o roguelike é exatamente isso. E é puramente isso. Você entra lá, você vê vários inimigos vindo pra você. Claro que vai ficando mais difícil. E é muito bacana, cara. Porque você vai tendo que passar de fases sem poder morrer. O que deixa tudo mais tenso. Pegando ali recursos limitados, matando os inimigos, fazendo com que você pudesse passar de fase. Aí você consegue liberar skins, roupas, novas armas, vai melhorando as armas. Então, é um modo interessantíssimo. É incrível o modo. Só é uma pena ser pago. Quero usar ainda esse modo roguelike porque é muito bacana de verdade. Só que o diretor falou que ele não entende as críticas sobre o relançamento do jogo. É sério, mano. Pô, é fácil, né, cara. Você teve aí o The Last of Us Part 1, que foi remasterizado e depois remasterizado de novo. Depois teve agora o The Last of Us Part 2 remasterizado, oferecendo aí um preço caríssimo. Tudo bem que tem um update, mas mesmo assim, sabe. Eles deveriam ser muito justos e dar de graça. Mas não. A Naughty Dog é forçada a trazer o jogo sendo pago. Na verdade, eu não sei se é na Naughty Dog ou se é a Sony. Eu acredito que é muito a Naughty Dog isso que quis colocar preço. Porque a gente teve a Sony Santa Mônica colocando um novo modo aí para o God of War e sendo gratuito. Tudo bem que o God of War já tinha sua versão do PS5 com gráficos para o PS5. Mas eu acredito que a Naughty Dog é uma empresa com a Sony Santa Mônica tendo um peso muito grande dentro da Sony. Ela poderia muito bem chegar lá e dizer, ó, não vamos cobrar, vai ser gratuito esse modo para todo mundo. Sim, tem a versão melhorada, quem quiser fazer upgrade, comprar para o PS5. Ok, mas pelo menos o modo vai sair para todo mundo gratuito. Se isso tivesse rolado, teria pelo menos diminuído a de críticas. Mas não aconteceu, né. Como eu disse, estou jogando, mas não vale a pena gastar o dinheiro, tá, só por esse modo e nem pelos gráficos. É divertido o modo e tal, mas não vale a pena. E eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Também, claro, não esquece de comentar sobre o que eu falei de GTA 6. E se você não conferiu os vídeos que saíram recentes aqui no canal, estão aparecendo na tela para você. Fica com Deus, um abraço e fui.